Abertura 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 Obrigado. 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 Vai para não, Caminho! Vai, Caminho! Vai, Caminho! Vai! Caminho, Caminho! Caminho, Caminho, Caminho! Caminho, vem! M no M, M no M! Vai, Caminho! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Valeu, Ed! Valeu, vamo! Valeu, vamo! . . Obrigado. Obrigado. 10 minutos, vai! Domina. Tem rato. Atrás tem jogo. E aí! Boa! 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 Recebe só aqui. Boa! Boa! Tava mesmo! Era o seu, caralho! Ô, bem! Ô, bem! Ah, me tira! Ah! Ô, rapaz! Ô, rapaz! Ô, rapaz! Ô, rapaz! Ô, rapaz! Ei, só que ela vai ficar atrás aí! Ei, ei! Ah, doi! É errado! É errado! É errado! Pica lá! Boa! Meu Deus! Boa! Boa! Boa, pompe, hom! Ei, ei! Pate por lá! Boa! Ei! Esse Léo, esse Léo Tem um pedaço, Léo Aqui é dentro do meio Aqui é dentro do meio Do meio Aqui é dentro 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 Aqui é dentro do meio 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 Aqui é dentro do meio